Abertura Estamos desde a parte da manhã a ouvir um rol de reclamações de que não há verbas para o hospital, os impostos não baixam o suficiente e pouco ou nada ainda ouvi neste debate em relação à atividade económica. Há ou não há um forte incremento à atividade económica e gostava de referir um acréscimo nas funções económicas de 20%, ou seja, em relação a 2015, um reforço de 57 milhões de euros. Mas vejamos mais, senhoras e senhores deputados. Está ou não está no PIDAR de 2016 uma verba que provém do Programa 2020 no valor de 2 milhões de euros que será suficiente para alavancar investimentos privados que venham a ser apresentados de iniciativa privada entre os 10 a 15 milhões de euros. E também, é verdade ou não, senhor deputado, que o Instituto de Desenvolvimento Empresarial tem uma verba de 42 milhões de euros destinado a apoiar a atividade económica. Diga-se estes 42 milhões de euros são poucos ou não, da parte da oposição deveriam ser 420 milhões, mas já sabemos que será essa a posição, mas é ou não, passa à realidade e à execução que tem sido nos últimos anos uma verba capaz de confinanciar todos os investimentos de iniciativa privada que apareçam. Sr. Deputado, é de encarnação. Temos neste orçamento sistemas de incentivos para as empresas, no IDE, cerca de 42 milhões de euros, como referia o Sr. Deputado, que serão também complementados com a parte do orçamento da região, com a componente regional, porque, como já referi, para podermos pagar este incentivo das empresas, é preciso complementar os fundos comunitários com a componente regional. Sem a componente regional não podemos aproveitar as verbas comunitárias. Mas este orçamento, como também já referi, prevê que tem as dotações suficientes para que não haja nenhum projeto que não possa ser apoiado. O ano de 2016 será o ano em que se vai iniciar em velocidade de cruzeiro o PO 1420, o novo quadro comitário depois. Até o final do ano fica tudo regulamentado. Deve falta só na área das empresas. Um dos sistemas de incentivos é ser publicado, mas todos os outros já estão aprovados e, portanto, prevê-se que no próximo ano seja, de facto, o ano em que temos aqui aprovações de candidaturas e pagamento aos beneficiários. Quero também dizer que isto não significou haver aqui descontinuidade nos sistemas de incentivos, porque o programa que terminou em 2014, portanto, teve também aplicação em 2015, força do ano complementar que temos para executar estes projetos de investimento. Portanto, não há aqui descontinuidade. Terminamos um quadro este ano, iniciamos outro quadro também este ano, apesar de se referir que é o PO 1420, mas só agora que, de facto, entra em velocidade de cruzeiro, como, aliás, acontece a nível nacional e a nível dos países da União Europeia. Mas o essencial é que ia referir que, efetivamente, há este apoio à atividade económica, que, apesar de termos aqui um grande enfoque nas áreas sociais, esta área não foi descurada e temos quer prover destes incentivos às empresas, como também por via dos próprios instrumentos diretos do Governo General e algumas infraestruturas, muitas delas também financiadas por pontos comunitários, a verdade, temos aqui, de facto, os incentivos que consideramos importantes e essenciais para dinamizar a economia, criar emprego e também para que temos uma maior coesão social e territorial também é importante, apesar de muitas vezes não ser falada. Sr. Secretário Regional, na minha questão há uma parte que eu penso que não referi e o que eu gostava que voltasse a referir. Poderá ou não a verba inscrita no PRODRAM 2014-2020 alavancar investimentos de iniciativa privada de valor superior aos 10 milhões de euros? Este é ou não é também um forte mecanismo de promoção do emprego. Outra questão que eu gostava que o Sr. Deputado, o Sr. Secretário, se pronunciasse e parece que todos os presentes querem esquecer, é verdade que ainda vamos ter mais 46 meses de governação. Estamos à 8. Ainda não faltam 46. Querem tudo agora? Sr. Deputado, é o de encarnação. Efetivamente, temos no orçamento do próximo ano uma dotação que permita alavancar projetos no PRODRAM de cerca de 13 milhões de euros. O PRODRAM vai arrancar agora também neste ano. Receberemos candidaturas e conseguiremos aprovar candidaturas até estes valores. São montantes que consideramos que são suficientes para fazer face às candidaturas que forem apresentadas no próximo ano. Gostei também de referir que no que se refere também ao apoio à agricultura, que é que estamos aqui também a falar, que o Governo também tem uma opção de não aumentar o preço da água de rega e com isso também efetua um reforço de dotações orçamentais de 1,6 milhões de euros para 2,8 milhões de euros para a IRM. No fundo, tomamos a opção de não aumentar o preço da água de rega para apoiar a agricultura e também para que neste momento possamos fazer alguns investimentos para melhorar ainda mais as redes de abastecimento de água de rega e com isso também aumentamos as dotações em consequência aumentamos as dotações de 1,6 para 2,8 milhões de euros. E aí Legenda Adriana Zanotto